Fala galera do canal Press Start Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tá começando mais um update semanal. No update dessa semana, você vai ver a data da estreia da sétima temporada de Game of Thrones, o primeiro episódio da segunda temporada de Stranger Things finalizado. O novo Zelda ganhando notas altíssimas e aonde estão os exclusivos de peso do Xbox. Bora ficar atualizado, botão Start pressionado e vamos nessa! The Legends of Zelda Breath of the Wild está recebendo notas enormes da imprensa galera, só 90 até 100. Não existe nota baixa aqui pra esse game. A nova aventura de Link que chegou no dia 3 de março com o lançamento do Nintendo Switch pro Switch e pro Wii U, está recebendo notas altíssimas dos veículos mais críticos da imprensa. Nós aqui do Press Start já jogamos The Legends of Zelda Breath of the Wild em breve, vamos trazer a nossa análise completa aqui pra vocês. Nós jogamos a versão do game no Wii U, que não tá tão ruim galera, tá perfeito, tá muito, muito bom. Tem gente aí na internet dizendo que a versão do Wii U em alguns momentos se dá melhor do que a versão do Switch, então enfim, tá muito legal mesmo. Se você tava pensando se vale ou não vale a pena pegar a versão do Wii U do The Legends of Zelda Breath of the Wild, pode ir com tudo porque eu tenho certeza que você vai gostar e não vai se arrepender. Em breve você vai poder ver todos os detalhes do game no Wii U aqui na nossa análise completa. Eu já agradeço desde já ao Léo Magalhães, parceiro aqui do nosso canal, pela gameplay, por ter cedido o seu Nintendo Wii U pra gente fazer a nossa review. Muito obrigado desde já, em breve a nossa análise tá no ar aqui no Press Start. O filme baseado na franquia Assassin's Creed foi lançado em janeiro deste ano, só que recentemente a gente descobriu que o final que a gente assistiu lá nas telonas era pra ser totalmente diferente. Em uma entrevista a um site, os diretores disseram que tiveram que trocar o final do filme pra poder trilhar uma continuação futura, ou seja, pra que fosse possível puxar uma continuação do primeiro filme, entendeu? Que foi o que acabou acontecendo, né? Até comentei disso na nossa crítica do filme Assassin's Creed que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você que não assistiu. Ah, os caras ainda revelaram como que é esse final, né? Esse final alternativo, esse final que deveria ir pro ar. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo pra você assistir. Lembrando que contém spoilers, então se você não assistiu o filme de Assassin's Creed, assista por sua conta em risco. Tem muito, muito spoiler, tá certo? O primeiro episódio da segunda temporada de Stranger Things já está pronto. O chefão da Netflix já assistiu e falou que é tudo aquilo que os fãs estão esperando e muito mais. Bom, eu vou confiar na palavra desse cara e a segunda temporada de Stranger Things está prometendo bastante. Então é só a gente aguardar por mais novidades. A segunda temporada de Stranger Things tem previsão de estreia pro dia 30 ou dia 31 de outubro. A gente ainda não sabe direito o dia que vai chegar, mas promete bastante. Já tem muitas teorias rolando ali na internet e tal. E em breve a gente vai estar trazendo um vídeo pra poder falar sobre as teorias da segunda temporada. Então fica ligado aqui no nosso canal pra não perder. Onde estão os jogos exclusivos do Xbox? Os fãs estão reclamando da quantidade de games de peso e de impacto exclusivos do console. Os fãs do Xbox foram dar uma cutucada lá no Twitter do chefe de games da divisão Xbox, que agora eu não sei o nome, me desculpa. Eles foram lá e reclamaram que o Xbox está sem jogos de peso exclusivos. Enquanto a Sony e a Nintendo estão com Horizon Zero Dawn e The Legends of Zelda Breath of the Wild, a Microsoft vai lá e lança apenas Halo Wars 2. Bom galera, é um assunto bem interessante de se falar. Em breve eu vou trazer um vídeo só pra poder falar disso. Já tá até gravado já. E enfim, eu só vou dar uma comentada rápida aqui. Eu concordo com os fãs, tem que reclamar mesmo. É muito pouco jogo exclusivo. O Halo Wars 2 não bate nem um pouco de frente com Horizon Zero Dawn ou o novo Zelda. Enfim, é um jogo pra poucos pra mim o Halo Wars 2. Não é um jogo pra muitos. E o que você acha? Diz aí pra mim nos comentários. Em breve eu vou trazer um vídeo só pra poder falar sobre esses games exclusivos aí. Essa história toda aí. Vai ser bem interessante. Então fica ligadinho aqui. Dia 16 de julho está marcada a data da estreia da sétima temporada de Game of Thrones. Foi também revelado um teaser bem interessante. O mais legal foi o jeito que eles mostraram, né, a data de estreia. Eles fizeram uma live no Facebook derretendo um cubo de gelo onde estava escondida a data. E a galera pirou. Então foi bem interessante mesmo. Foi muito legal a ideia que eles tiveram de revelar, né, essa data desse jeito. Bem interessante mesmo. E você aí? Tá ansioso pra sétima temporada de Game of Thrones? O que que você espera? Diz aí pra mim nos comentários. Max and the Curse of the Brotherhood é a nossa dica da semana pra você. Este é um joguinho de plataforma muito divertido. Onde você precisa salvar o seu irmãozinho com a ajuda de um lápis mágico. Que vai te ajudando a resolver puzzles. Tem uma arte bem legal. O jogo é da Press Play. Que infelizmente acabou fechando, né. Um estúdio da Microsoft que acabou fechando. O jogo tá disponível pra Xbox One, Xbox 360 e PC. Vale muito a pena você dar uma olhadinha que eu sei que você vai gostar. Se você curte um joguinho de plataforma. Você vai curtir bastante. Porque envolve puzzles. E é bem legal mesmo de se jogar. Bom, meus queridos. Aqui a gente vai finalizando o nosso update semanal. Se você gostou, deixa aí o seu like favorito. Se você for novo aqui no nosso canal, já se inscreve aí. Um grande abraço. Vejo vocês na semana que vem. Falou. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho